Música Então galera, olha o clandestino mais uma vez com vocês Canal clandestino channel, clandestino inside line, clandestino, clandestino, só clandestino Fica de boa aí, Frajola Bom galera, tô saindo aqui dessa empresa aqui onde eu fiz um descarrega agora E eu vou filmar a estrada voltando aí, passei um monte de estadezinha bem legal aí Só pra vocês verem as paisagens, hoje o vídeo é de paisagem Só pra vocês verem as paisagens Passei por uma cidadezinha ali que chama Woodstock Vou fazer as imagens aqui da região Pra vocês conhecerem aqui também Pra colocar no currículo da galera Opa Acho que você O cara tá na contramão, velho O cara tá mais perdido que não sei o que aqui do da feira Alemão Não tem dia dele não Fez até confusão na minha cabeça Até olhei aqui e pensei Será que eu tô no lado errado da estrada? O cara tava lá do outro lado de lá Foi assim, uai Vazia é outra coisa, né? Vazia é outros 500 Endstone Agora a vida aqui é escrita porque reta a gente não pode ir Por causa que tem restrição ali Pergunta da galera aí Sobre aquelas madeiras lá Que vocês viram em um dos vídeos aí Que fica amarrada lá atrás Lá quando a carreta tá vazia Pra que que serve? Teve uma amiga aí que perguntou, né? Teve mais de um aí que perguntou, né? Pra que que serve elas Isso não é perigoso elas lá atrás Aquele modelo lá A gente tem sempre que deixar Em média aí umas 12 10, 12 Madeira em cima da Da prancha, né? Porque são aquelas madeiras que serve pra gente Encarregar o ferro Porque entre uma Uma base e a outra do ferro A gente tem que Dividir ela por madeira Então quando a gente descarrega Faz o descarrego do Daquelas barras de ferro comprida Devagar aqui Porque aqui é apertado Esse meu caminhão ali Vai roçar o mato ali Igual eu fiz Quando tem aquela Quando a gente descarrega A gente tem que manter elas lá em cima Porque quando for carregar de novo Precisa, né? E não Não é perigoso Porque a gente amarra, né? Amarrado com a cinta Nunca aconteceu aí Pelo que eu sei De soltar uma aí E cair na rodovia, né? A não ser que o cara Deixa mal amarrado Mas A gente amarra direito Pra não ter problema, né? Algumas carretas aí Tem a O porta pallet, né? Embaixo dela Aí algumas madeiras Dá pra gente colocar ali Outras não tem, né? No caso Igual essa aqui Que eu tô carregando hoje Que tá engatada aí atrás Não tem Então Oxford Vai pra cá Não Deixou o cara Eu devia ter entrado uma vez Deixou o cara Com a caravanzinha Entrar E não Não acontece nada, né? Tipo assim Deixando bem amarradinho Aí não Não tem problema nenhum Não solta Não cai nem nada E o caso do porta pallet Aquelas carretas que tem A gente coloca lá de baixo Não é perigoso Outros aí a respeito da minha carteira Se eu tirei carteira aqui Minha carteira não foi tirada aqui Quem segue o canal já faz tempo A gente sabe Minha carteira foi toda tirada na Itália Eu só troquei aqui Só conversão E quando ela vencer Eu tenho que ir lá fazer os exames No caso do CPC lá Que é o curso de qualificação Eu tenho que fazer o curso aqui Eu troquei tudo Do Brasil mesmo Eu não Eu não tenho nada Nem sei Acho que eu nem Minha carteira lá nem vale mais Não deve ter nada lá mais Porque Acho que minha carteira Venceu em 2006 Parece Minha habilitação brasileira Que era A e B Carro e moto E eu nunca mais renovei Nem nada Acho que Nem vale mais Nem Deve ter nem nada lá Registro Nem porra nenhuma lá mais Porque dizem Depois de um período Se não renovar Perde tudo Eu nunca fui lá renovar Então não sei como é Que é que tá lá A sua Ixi Tem um biscreteiro ali também Pra complementar Olha aí que vossa Se eu fosse doidão Eu só cava ali né Mas como eu não sou né Na curva né Aí vem um carro De lá pra cá Você mata ainda A pessoa que não tem nada a ver Com a sua idiotice Aí o que a gente faz A gente fica excomungando Esses caras Esse povinho Com a calça socada No toba E vamos atrás dele de boa Porque céus que tem Aquela sacada No toba É fitness Vai dar aqui Vai Bora Eu já jogo lá Do outro lado de lá Lá longe Pra não dar B.O. Acho que aqui tem umas florestas Aqui do lado E um pouquinho mais pra frente Tem a cidade de Woodstock Como eu tinha falado No outro vídeo lá Achei que era aquela famosa Lá onde teve o O grande evento Lá em 1969 Mas nem ela não Aquela é no United States Essa daqui é É da tia Beth Woodstock Histórica Town Woodstock Eu curtia com o hotelinho Eu vim gravando Mas a câmera tava atrás Só ver o vídeo anterior Agora eu preguei na frente Pelo menos a imagem Fica mais ampla Dá pra ver a cidade 100% Dessa cidade Ver aqui onde eu tô passando Mas bem top E as casas aí Tudo em pedra Bonitinha Eu curto pra caramba Essa arquitetura aí Dá um ar de tristeza Assim no inverno Mas Eu acho bonito E no inverno Quando fica tudo cinzenta Fica tudo Não tem flor Não tem nada Que cai tudo As folhas Aí junta Com a cor dessas casas Fica meio triste Fica meio Opaco Mas é top Aí Limite de velocidade Aqui dentro é trinta Trintinha Milhas Quase cinquenta Quase cinquenta Km do horário Tô passando mais devagar Aí pra Pra filmar Aqui acho que é o centrinha Ali é direita Ali não tem uma pracinha Ali Acho que é a ruinha principal Cheio de loja Mas é bem característico Característico Pitoresco Aqui a direita Acho que é a rua principal As lojas Igreja Catedral Cemitério Estação da polícia Tudo Um parco grande Aqui a direita Blenheim Blenheim Palas Acho que é um palácio Carga aí Radar Um castelo Aqui dentro Aqui parece Os caras medindo a calçada Pronto Saiu Saímos de Woodstock Agora vamos em direção A Oxford Vamos passar ali por Oxford Depois a rodovia M40 M25 Aí a gente cai ali na Na muvuca do Heathrow E vamos descer até Chegar lá embaixo no porto A 44 Oxford Aqui tem o aeroporto A esquerda aí 調� O Ou 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 Eu acho que é daqueles pequenos, né? Eu já vi um grande bote, só vi um pequenininho, táxi aéreo, mas é o que eu estou vendo ali parado. Essa parte aqui de Oxford eu gosto pra caramba, é bem arrumadinha, as casas tudo bonitas, tudo organizado. É igual lá pra baixo, lá pro país de Gálice também, o jeito das casas, o cuidado é diferente. É bem diferente a respeito da quebrada ali onde eu moro. Mas é isso aí, vamos ficando por aqui, porque agora vai ser só pistas desse jeito aí, que já ficou sem graça. É um prazer ter vocês aí de companhia e de carona com o clandestino. Se inscrevam no canal, você que não é inscrito, deixa aquele like pra dar aquela força. Compartilha aí nas suas redes sociais o vídeo, vamos lá dar uma passeada lá na cidade de Woodstock. Beijo na bunda, até a próxima aí, fuma! E aí